O que que, na sua opinião, faz uma apresentação ter um efeito uau? Da audiência falar, uau, que pessoa incrível, eu quero saber mais dela. O que que é, na sua opinião? Três fatores, assim, que são chave. E eu tô aqui com ele, meu mentor, Érico Rocha. Fala pra mim aí, por que que é importante uma pessoa se apresentar em público? Que apresentação de público, olha que pergunta profunda, é uma oportunidade de você transmitir uma ideia pra mais pessoas. É uma comunicação de um pra muitos. E nessa uma comunicação de um pra muitos, uma vez que você engravida alguém com uma ideia, inclusive eu ouvi essa expressão de um cara chamado Ricardo Bellino, uma vez que ele vê uma ideia, ele não tem como desver. Uma vez que a pessoa é engravidada pela ideia, ela não tem como desengravidar. Ah, tem, mas enfim, é complicado. Então você tem a chance de jogar a sua mensagem pra frente. A sua mensagem pode ser uma causa social, pode ser uma coisa que se acredita, pode ser uma opinião política, pode ser uma opinião religiosa, pode ser o seu produto, pode ser o serviço. Mas o falar em público te dá a opção de alavancar, de transmitir essa ideia em uma voz só, em um meio só pra várias pessoas. E você já foi pra diversos países, já viu N palestrantes nos seus eventos, em eventos de outras pessoas. O que que na sua opinião faz uma apresentação ter um efeito uau? Da audiência falar uau, que pessoa incrível, eu quero saber mais dela. O que que é na sua opinião? Três fatores assim que são chave. Olha, ele tem que ter... Bom, eu não pensei nisso, mas vamos lá. Uma ideia genial, alguma coisa que seja nova, alguma coisa que eu nunca tenha visto. Pra você dar um uau a isso, né? Você não tá esperando. Que modifique, que cause um salto, uma sacada genial. Ela tem que ter... Essa sacada tem que ser transmitida de uma forma clara, tem que ter claridade. E muito importante que não seja chata. Porque ninguém merece passar 40 minutos em uma experiência chata. Então ela tem que não só ter uma ideia genial, um conteúdo genial, mas ele tem que ser transmitido de uma forma interessante. Interessante não significa necessariamente engraçada, triste ou não, mas interessante. E de todas as palestras que eu tendo a me lembrar, eu me lembro daquelas que de alguma forma ou de outra transmite uma certa emoção. Alguma coisa. Então, ó, tem que transmitir a ideia de forma clara, tem que ter uma ideia genial. Não adianta nada você ter uma transmissão boa, mas não ter essa ideia genial. Tem que ser de forma clara, tem que ser clara e interessante. Se possível, com notas de emoção. Que eu acredito que a gente lembra mais ou se toca mais ou age mais quando a gente se sente emocionado com alguma coisa. Aí, três sacadas. Agora aqui, em público, eu vou contar pra você que me segue que esses vídeos diários aí, 365, só estão no ar porque esse cidadão aqui desafiou não só a mim, mas um grupo incrível de pessoas. Então, pra você que me assiste aqui, gratidão, Érico Rocha. E gratidão a você. Beijo, te vejo amanhã em mais um vídeo UAU pra vocês. Tchau.